Não, não. Não! Não, não. Não diz isso. Não! Não. Némi. Enquil. 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 Não, 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 não. Nentou-se. Uau. 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 Vaca. Abre. Nentou-se. Nentou-se. Não. Nentou mais, irmã. Mãe até a time. Não há meses, irmã, até a casa, até a casa, mas tem o botulho. Não tem nada Eu não tenho nada Não Eu não estou Eu não estou Não Eu não estou Eu não estou Ok 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 Isso cai E? não 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 Donde Tem inglês Você é arraganchado Donde 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 Dá Ele Ela 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 Chico-mo-quei-nho. Me! Uau! Enchei, eu pei! Eu me engano, eu! Ai! Stop! No! No! Ento, né? Não, não. Não, não. Ei, ei, ei. Uau. Uau, uau! Sim 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 Eu amo Sim Sim não say kiss me yes water don't drink water okay yes water this water amor oi oi ae 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 Amém Obrigado.